O Ana Piovani falou que não vai mais bater nos filhos de... Não entendi essa, Polly. Bate nos filhos. Ela bate nos filhos? Se ela falou que não vai mais bater nos filhos, a gente entende o quê? Que ela bate. Que ela bate nos filhos. Ela diz que, de vez em quando, ela dava uns tapinhos no filho mais velho. O Don, que tem cinco anos. Os outros ainda são bem novinhos, né? Os gêmeos. O Ben e a Liz. Aí... Nossa, mano. Ela disse que não vai mais bater. Ela falou que não vai mais fazer isso. Ela falou que é muito mais...